Aqui a gente segue no passo do trabalho, Itapevi não para, cidade da gente. A gente não para, a gente não para, a gente não para, a gente não para, a gente não para. É, aqui é assim, a gente não para, Prefeitura de Itapevi, como você nunca viu. A gente não para! A gente não para, gente não para.